Se você é um verdadeiro torcedor do Flamengo, junte-se a nós no nosso canal do Flamengo Notícias, onde trazemos todas as informações sobre o clube mais querido do Brasil. Inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo e torcer junto pelo Mengão. Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, apontou que a principal lição aprendida pela equipe após sua campanha no Mundial de Clubes foi o amadurecimento. Embora a maioria dos torcedores esperasse que o time chegasse à final, o Fla perdeu para o Al-Ilau e disputou o terceiro lugar com o Al-Ali. O zagueiro descreveu o jogo como uma batalha mental, devido às condições climáticas difíceis. Agora de volta ao Brasil, o Flamengo tem uma agenda cheia de jogos em fevereiro, incluindo quatro partidas e a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. O primeiro jogo é na quarta-feira contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Gostou deste conteúdo? Então não perca mais tempo e inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Aqui, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o Flamengo e a nação rubro-negra. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nada. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.